Todo mundo gosta de potência e alta performance, então aqui é o lugar certo. Master Boat, mostrando toda a sua tradição de barcos para esqui, wake e agora wake surf, que é a novidade aqui no Brasil, que está pegando com força total, literalmente. E não falta aqui o tremendo motor que tem aqui para a gente mostrar. Vamos nessa. Vocês viram quantos passos eu percorri nesse barco? Isso é uma 23 pés para esqui, para wake e para wake surf. Um barco de altíssima performance com motor muito potente e várias configurações para praticar esses esportes de ação na água. Esta é a Master Boat 23 Pés, feita no Brasil com motorização importada de altíssima potência. Um barco configurado para esportes de ação, principalmente wake, wake surf, que agora é a nova onda. Barco com muito foco em navegação, performance e entretenimento. Eu destaco aqui essa targa, onde vem aqui o cabo para você já ter uma altura maior para dar os seus saltos e tudo mais. Um sistema de som extremamente potente, de alta fidelidade, que vai lançando o som para quem está esquiando e claro que para todo o pessoal que está aqui curtindo a navegação. Bastante espaço, é um barco homologado para 12 pessoas, que para uma 23 é bastante. Tem vários assentos aí e várias configurações para o pessoal se acomodar e poder assistir o que o pessoal está esquiando, o que o esquiador está praticando ali dentro da água. Ela tem umas configurações muito bacanas para o esqui. Além do tremendo motor que já vamos ver, você desenha a onda. Então aqui tem um sistema de computadores, tem tanques que absorvem até 1.600 litros de água. Então tem bombas que em poucos minutos conseguem trazer água para dentro do barco para aumentar o peso. O deslocamento desce para formar uma onda ainda maior. Isso tudo controlado aqui por computadores. Você diz o tanque central, o tanque de cada bordo, a capacidade que você quer, você vai controlando. E o mais interessante, você desenha a onda que você quer na popa para saltar mais ou menos, para surfar mais ou menos. Você vai desenhando isso da maneira como você quer. Tem um flap para que o barco plane e tem duas aletas laterais que você controla a angulação também através daqui. Vamos supor aqui, desse bordo aqui, ela vai preenchendo aqui o painel. Estou vendo o desenho que vai formando aqui. Vai formando o desenho da aleta se abrindo ali na popa. Nós vamos mostrar lá embaixo. Surf right e surf left. Justamente porque esse é o sistema, é o surf system, para você desenhar a sua onda nesse esporte de ação que você vai estar praticando. Todos os controles estão aqui, tudo muito ergonômico. Um tremendo espelho para você ver o que está rolando ali durante a prática do esporte. Vários assentos e também um barco que preza muito pelo conforto, pelo entretenimento. Todos esses itens de capacidade para muitas pessoas. Doze curtindo o passeio numa boa, com bastante espaço aqui para você poder se sentar. e esse assento aqui também é configurável. Você muda a posição para poder ficar mais centralizado aqui. Vamos então mostrar o coração dessa máquina, que tem um tremendo motor aqui. Está aqui por baixo, abrindo esse lado, que também é um solarium. E aqui nós vamos levantar o acesso e tem um motor. Uma máquina Ford Raptor, 6.2 litros de 400 cavalos, com várias configurações de altíssima performance, com muito torque e muita potência. Tudo que é necessário para você ter um desempenho de altíssimo nível no barco, como eu disse, feito no Brasil com motorização importada. Com itens que até pouco tempo atrás você só encontrava em barcos que tinham que vir de fora. Então é um orgulho nacional, toda a tradição, Master Boat ao extremo, nessa configuração muito bacana aqui. Nesse barco de 23 pés para esporte de ação, realmente uma surpresa sempre muito agradável aqui no São Paulo Boat Show. Muito espaço na proa, no cockpit, aqui nesse painel bastante espaçoso. Essa targa é muito legal. E tem também mais um item interessante para quando você for praticar o seu esporte, já que tem várias configurações. Você tem o seu kiver. Kiver é o conjunto de pranchas que você seleciona, então isso aqui é móvel, você traz aqui para dentro. Eu quero fazer wake, eu quero fazer wakesurf, eu escolho a prancha que eu vou utilizar. E depois coloco isso aqui para fora para não atrapalhar e você poder curtir com muita rapidez essa troca de equipamento nessa performance que esse barco proporciona. Então esta foi a nossa apresentação da Master Boat 23 pés, um barco para esqui, wake e tudo mais que você quiser fazer na água. Está aqui no São Paulo Boat Show para que você possa conferir e também navegar em alta performance. E aí E aí E aí